Cortina Rolo é ideal para quem busca proteção dos raios solares, privacidade e quer um produto prático, clean e moderno. É uma cortina leve e muito eficiente. Além disso, é indicada para quem busca praticidade e facilidade de limpeza. Pode ser usada em diversos ambientes, desde cozinhas, varandas, até em quartos e salas. Ela pode ser esticada, deixada a meia altura ou totalmente recolhida e enrolada. Os tecidos podem ser translúcidos, blackout ou tela solar. Este acabamento superior que esconde rolo, chamado de bandou, é opcional. Você poderá escolher com ou sem bandou. Ele é de alumínio com pintura eletrostática e temos disponíveis em diferentes cores. Você poderá escolher também a forma de recolhimento. Pode ser padrão, dessa forma aqui, ou então invertido, ou seja, com o tecido correndo para frente. 제? Segunda colación 1. Se um sistema privado, você poderá escolher novamente Foi necessário revelar que costuma a przynda do g thorough fechado na perfeição, de uso em seu bolso e limpeza delSim. Esse conjunto é usado com o게-to-p mais baixo adiante lindo de limpeza de pretえs, da polícia ultra brilhante de limpeza ou sim pĘst famílica, ou seja, esse que vou receber de coleção colorado, da de ouro e limpeza. dentro do vão pode ser uma janela porta ou parede inteira nessa largura interna de três partes em cima no meio e em baixo pegue a menor medida das três opções e desconte um centímetro agora nessa também a altura interna em três partes esquerda central e direita pegue a menor medida das três opções e desconte um centímetro mas atenção a profundidade do vão deverá ter pelo menos nove centímetros veja agora a segunda opção se você pretende instalar a peça por fora do vão ou seja cobrindo a janela ou porta e passando para os lados meça a janela e acrescente 30 centímetros na largura e 30 centímetros na altura ou seja 15 centímetros de cada um dos lados não esqueça de certificar que não haja nenhum obstáculo para a persiana como por exemplo um puxador de janela persianete ponto com ponto br